Todos sabem que o nicho de oração é um nicho super procurado e competitivo, não é mesmo? E o que você precisa fazer nesses casos? Se diferenciar da maioria. Neste vídeo, eu vou mostrar uma maneira diferente que você pode criar o seu canal de oração, e eu tenho certeza que ele renderá muitas visualizações. E detalhe, essa maneira que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem aplicar em qualquer nicho que vocês quiserem. Mas antes disso, gostaria de pedir pra vocês curtir esse vídeo, compartilhar com alguém e se inscrever nesse canal. E também gostaria de convidar vocês pra participar do nosso grupo do Telegram. Galera lá, muito massa, sempre tendo ótimos resultados com os aprendizados. Então, começando a nossa aula, que com certeza iria agregar bastante pra vocês, primeiro no chat GPT a gente vai fazer o seguinte, precisamos gerar uma oração. Aí a gente pede o seguinte, quero que você se comporte como religioso e me faça uma oração bem poderosa sobre prosperidade financeira, ok, pessoal? prosperidade financeira e vocês podem pedir sobre qualquer tema. Nesse eu vou fazer assim. Quero um vídeo de um minuto apenas, porque assim, ó, vou fazer vídeo longo, galera, vou mostrar pra vocês como fazer vídeo longo, porém vou fazer de um minuto, porque assim, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Mas vocês podem fazer vídeos longos de 5, 6, 10 minutos, e também vídeo short se vocês quiserem, porque aqui eu tô dando a ideia. vocês implementam da maneira que vocês quiserem, ok? Utilize palavras de fácil entendimento e me faça um texto único, certo? Ele me deu um textinho aqui bem pequeno, tá bom? Oração por prosperidade financeira, certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu quero que esse meu canal de oração tenha uma figura que vai narrar todas as orações. Por quê? Porque muitas vezes ter uma figura gera uma conexão maior com as pessoas. Então o que eu fiz? Agora quero que nesse vídeo eu vou colocar um homem, um senhor, pode ser um padre, ele irá narrar as orações. Quero que me dê um prompt de uma imagem desse senhor de meio corpo, somente cintura pra cima, plano close-up, ok? Daí ele me deu um prompt aqui. Imagem de um senhor idoso vestido como um padre, expressão serena e mãos juntas em oração. Ele está de meio corpo, cintura pra cima, em plano close-up, o fundo é simples e desfocado, destacando o padre. Enfim, pessoal, esse é o prompt. Embaixo eu coloquei quero que esse prompt, o senhor esteja olhando fixadamente pra frente, e depois eu fiz mais um ajuste. Não precisa estar com as mãos juntas em oração. Quero que retire essa parte. E o que eu fiz? Copiei esse prompt, gerei ele em inglês através do tradutor do Google, ok? Você pode pedir pro chat EPT gerar em inglês diretamente, tá? Mas eu gosto de pedir em português, eu fazer uma conferência e depois colocar em inglês. E o que eu fiz? Eu fiz a imagem desse personagem. Eu utilizei, galera, algumas plataformas aqui pra gerar algumas imagens. O meu personagem principal, eu fiz uns testes na Leonardo.ai e também Nedeogran. Eu escolhi essa imagem aqui, Nedeogran, que foi o que melhor fechou com o que eu queria. E o que você faz? Botão direito, salvar imagem como, e salva a imagem bem tranquilamente. O que precisamos fazer agora? Gerar a nossa narração. Vou utilizar aqui a nossa voice file. E lembrando, tenho R$ 1.500,00 de desconto, galera. Quem usar o meu link aqui na descrição, com o cupom MILTONPROMO, você vai ter R$ 1.500,00 de desconto no Plano Vitalício. E se você ainda pagar no Pix, galera, a plataforma ainda te dá mais 10% de desconto. Essa promoção é até dia 10 desse mês. Então aproveita, porque é mais de 50% de desconto. E se você quiser também, tenho 10% de desconto no cupom MILTON10, no plano mensal e no plano anual, tá bom? Aqui, galera, o que eu fiz? Eu coloquei a minha oração separada em par, porque a própria plataforma já sugere para não dar erro, realmente não dá. Depois eu exportei meu projeto e baixei o meu projeto bem tranquilamente de narração. Antes de gerar imagens para o vídeo, animar o vídeo e editar o vídeo, o que eu vou fazer? Vocês vão entender por que eu quero esse personagem desse padre. Olha só, galera, vocês vêm aqui na plataforma Reijin, tá? Elas dão créditos para vocês utilizar e vocês vêm aqui em Vídeo Avatar, Foto Avatar e selecionam uma foto. Depois que eu puxei a imagem, galera, eu vim aqui, coloquei Landscape e ele abriu essa tela. Depois eu venho no sinalzinho de mais, Upload áudio, aqui em cima, galera, e puxo o meu áudio da narração. Daí ele vai fazer o quê? toda a leitura do meu áudio e vai sincronizar com a imagem. Depois que ele fizer isso, você vem aqui em Submit e o nosso áudio vai estar pronto com a imagem. E aqui está o nosso avatar falante que nós vamos utilizar daqui a pouquinho na nossa edição. Voltando para o nosso chat EPT, o que a gente vai fazer agora? Pedir imagens para ilustrar o nosso vídeo juntamente com o avatar falante. Me dê cinco prompts de imagens referentes a esse texto. quero que as imagens tenham como base o nicho bíblico, povos antigos que associe o texto à imagem e me traga imagens bonitas. Ele me deu cinco prompts aqui. Depois eu falei mais um prompt, quero mais cinco prompts associando dinheiro, prosperidade financeira e que associa povos antigos à Bíblia. Novamente, ele me deu cinco prompts e para finalizar, eu pedi mais um porque eu queria mais imagens. quero agora alguns prompts de imagens antigas de paisagens relacionada ao tema e eu não quero que apareça pessoas nas imagens. Me dê os cinco prompts, não tem segredo, copia o prompt em português, vem aqui na tradução, gera ele em inglês, copia em inglês e gera suas imagens. As minhas imagens dessa vez, eu gerei no Leonardo.ai. Gerei imagens bem bacanas aqui no Leonardo.ai e olha só a perfeição de algumas imagens que eu gerei. Simplesmente genial. Agora, para as nossas imagens não ficarem somente paradas, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no Runaway ML. A gente abre o Runaway ML e pede para gerar vídeos com as imagens. E a gente simplesmente faz o seguinte, vem aqui nas imagens, tá? A gente puxa uma foto e não mexe em nada, galera. Eu até escrevi aqui, somente movimentos zoom na imagem. Depois, gero. E ele me gerou várias imagens aqui que eu vou utilizar no nosso vídeo. Alguns pequenos movimentos, olha só. Tá? Alguns pequenos movimentos, olha aqui, ó, o vento nesse senhor. Aqui também, ó, movimentos de cabeça, movimentos de câmera. bem bacana, galera. Tudo bem tranquilo. Olha aqui nas paisagens, por exemplo, o céu se mexendo. É muito perfeito o Runaway ML. Daí, para você salvar, você vem aqui nessa setinha aqui, salva o seu arquivo no computador e tudo certo. Agora, a gente vai finalizar esse vídeo para vocês verem que genial e que profissional vai ficar através do CapCut. Galerinha, eu estou aqui no meu CapCut e o que eu fiz? Puxei essa imagem desse padre aqui em cima e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em remover, remoção automática de fundo. Olha só, o padre está aqui na frente e o fundo está aqui. Eu coloquei todas as imagens de fundo aqui para ilustrar, ok? Mas saca só que ainda tem muita coisa para fazer. O padre você pode colocar aqui no meio. Tem o logo da Redin, pessoal, mas vocês podem puxar um pouquinho mais para sair o logo, tá? Depois vocês ajustam o padre aqui e show de bola. A gente vai tentar diferenciar um pouco esse fundo. Então a gente vai fazer assim, juntar todos, clicar com o botão direito, criar clip composto. Depois que criar clip composto, a gente vem aqui em efeito, pesquisar efeito, eu vou colocar quadro de filme. Depois que eu coloquei quadro de filme, eu vou puxar esse primeiro aqui para a imagem de baixo, para dar o diferenciado. Você nota que já diferenciou um pouco do padre, para não ficar tipo uma imagem só. Olha só, que bacana. O que a gente pode fazer também? Vem aqui em ajuste, ajuste personalizado, arrasta até o final e coloca embaixo do padre. E a gente vai fazer o seguinte, galerinha, vem até aqui embaixo, puxa um pouquinho a vinheta, certo? E a gente vai fazer o seguinte, tirar um pouquinho a exposição, beleza? E vamos tirar um pouquinho a saturação também. Depois que a gente fez isso, pessoal, eu coloquei uma trilha sonora aqui que ela chama 5 of 15, tá? Essa trilha eu peguei na biblioteca do YouTube, você pode procurar lá bem tranquilamente, é uma trilha bem bacana para colocar em vidros de oração. Você corta aqui o finalzinho e coloca um fade, ok? E o que você pode fazer? Gerar uma legenda. Infelizmente, o nosso aplicativo, o nosso programa CapCut, agora colocou legendar como pro, galera. Mas enfim, eu vou gerar aqui, só não vou conseguir exportar depois, ok? Mas aí vocês podem fazer de outra maneira, gerar em outro programa e tudo mais, ou quem quer realmente pagar o CapCut Pro e bem tranquilamente. Então a gente vem aqui em gerar. Depois de gerado, a gente faz o seguinte, ó, vem aqui no fonte, escolhe Monserrat, que é uma fonte que eu gosto, aumenta uma vez, vem aqui, galerinha, em sombra, tá? daí ela dá uma escrita bem bacaninha e você pode colocar em itálico, se você quiser também, que eu gosto de colocar, tá? E daí assim, tá tudo certinho. E assim, galera, essa trilha sonora que eu coloquei aqui e alguns efeitos também que eu utilizo no meu vídeo, tá no meu pack de arquivo que eu selecionei, vários arquivos que eu estou disponibilizando pra vocês, tá bom? Quem quiser esse pack de arquivo, no primeiro link fixado, também tem ele, tá? Tive um trabalhinho bem bacana, mas eu utilizo ele em todos os meus canais da Arc, vocês podem clicar ali e comprar, galerinha, preço simbólico, eu coloquei R$ 9,90 pra todos puderem comprar e com certeza vai agregar muito no vídeo de vocês, tá bom? e esse aqui é o resultado desse nosso vídeo do tutorial agora. Querido Deus, hoje, eu venho a Ti com humildade e fé, buscando Sua orientação e bênçãos em minha vida financeira. Senhor, peço que abençoes meus esforços e traga prosperidade em meu caminho. ilumina minha mente com sabedoria para tomar decisões sábias e justas. Que eu possa trabalhar com diligência e honestidade, sempre lembrando de ajudar aqueles ao meu redor. Derrame sobre mim Sua abundância, abençoando meus negócios, minhas finanças e meus projetos. Que eu possa ver oportunidades onde outros veem dificuldades e que a prosperidade encha minha vida e a vida de minha família.